Salmo 37 Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança, e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco, para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velha, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica a espreita do justo querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto